A Polícia Militar prendeu ontem à noite em Santa Rita um homem suspeito de estuprar a empiada de apenas 11 anos. Ele teria cometido esse crime em Recife, no Pernambuco, e veio se esconder aqui na Paraíba. Mas a casa caiu, ele foi localizado e preso. A reportagem é do Jonas Batista. Uma equipe da Força Tática do 7º Batalhão da Polícia Militar estava fazendo rondas aqui em Santa Rita, mais precisamente naquela região do centro da cidade, Praça Getúlio Vargas. Os policiais tinham uma informação de que um fugitivo de Pernambuco estaria aqui na cidade. Essa pessoa estaria sendo acusada de ter estuprado um menor e teria fugido pra cá porque quiseram pegar ele lá em Pernambuco. Os policiais tinham essa informação, mas não tinham detalhes. Perceberam um homem com uma bolsa que identificava ser do estado de Pernambuco. Os policiais decidiram então fazer uma averiguação e confirmaram. Tratava-se da pessoa que eles tinham informações. O que vai explicar melhor pra gente é o Tenente Nobre. Vocês foram no Tino, tinham a informação e fizeram a abordagem. Exatamente. A priori a gente não sabia do que se tratava o delito que ele teria cometido na cidade de Pernambuco. Estávamos com a informação, inclusive com o nome dele, e em rondas localizamos um cidadão transitando com a mochila do estado de Pernambuco, na estampada do Pernambuco. Isso nos levou à suspeição e realizamos a abordagem. Na entrevista policial ele começou a ficar nervoso e veio a confessar que teria estuprado a sua enteada de 11 anos na casa onde mora, lá na cidade de Recife. Isso fazia quanto tempo já? Foi na cerca de 7 a 10 dias. No entanto, ele nos informou que a mãe da criança soube do fato, por isso ele teria fugido do local. Ele disse que tinha parentes aqui em Santa Rita? Não, não informou. Na verdade, ele não tem parentes aqui, nem informou que não havia parentes aqui e fugiu ele no desespero, temendo algo contra a vida dele. Nesse caso, ele foi apresentado aqui na CCCDD e qual vai ser o destino dele? Exatamente, ele está sendo apresentado à autoridade policial e certamente a delegada vai, com base no nosso ordenamento jurídico, ver qual vai ser a solução dada a ele. O suspeito passou por audiência de custódia, agora à tarde teve a prisão dele mantida, sendo encaminhado para o presídio padrão de Santa Rita.